Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no capítulo 14 do Evangelho de São João, na Última Ceia e é este ambiente que irá nos conduzir durante o restante do tempo pascal até chegarmos a Pentecostes. Jesus, no capítulo 14, começa a fazer um discurso de despedida. É evidente que aqui os Apóstolos começam a perceber com muita clareza do que se trata. Jesus tenta acalmá-los, mas não tenta acalmá-los com palavras de consolação, mas com verdades. Aqui está a beleza. Nós, cristãos, sabemos que aquilo que aquieta o nosso coração não são simplesmente palavras de otimismo, como quem diz assim, não, preocupa não, vai dar tudo certo. Não, nós cristãos não temos palavras de otimismo, temos verdades sólidas e é isso que Jesus coloca no Evangelho de hoje. Veja só como ele inicia o capítulo 14. Não se perturbe o vosso coração, ou seja, não se agite o vosso coração. Tende-se fé em Deus, tende fé em mim também. A palavra fé, ela nos recorda a solidez, a rocha firme, o amém, a palavra amém quer dizer exatamente isso. Nós, nós, Jesus é o nosso amém, Jesus é a rocha firme em cima da qual nós podemos construir a casa. Então, se nós construímos a casa na nossa fé em Jesus, ou seja, na verdade de Cristo, podem vir os ventos, as tempestades, podem vir as agitações do mundo, mas nós sabemos que céus e terras passarão, mas Jesus, a sua palavra não passará, a sua verdade não passará. Aqui, então, nós começamos a compreender uma coisa que o mundo moderno esqueceu. O mundo moderno esqueceu que a palavra verdade é uma palavra que tem a ver com a solidez do ser, daquilo que é realmente. O mundo moderno transformou a palavra verdade numa bobagem, numa opinião, ah, pra mim é verdade. Não, a verdade é uma parede diante da qual você pode quebrar a sua cabeça se você não obedecer à verdade. A verdade é algo muito ser e aquilo que não tem o ser, não é a verdade. Jesus nos diz com toda clareza, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é isso que Ele nos ensina nesse Evangelho. Jesus é a verdade, em cima da qual está construída a nossa vida, pelo menos esperamos que nós possamos construir a nossa vida em cima dessa verdade, para que nós possamos alcançar a vida com o V maiúsculo, que é a vida de Deus. Mas como chegar até essa verdade? Bom, Ele mesmo diz, eu sou o caminho. Então, aquele ser humano, Jesus Cristo, ele é o caminho que nos leva até a verdade de Deus, a vida de Deus. Nós vivemos num tempo de relativismos religiosos e relativismos não somente religiosos, relativismos morais, relativismos em todos os campos religiosos e não enxergamos como o nosso coração tem sede de uma verdade sólida, imperturbável, em cima da qual nós possamos construir a nossa vida. Então, podem acontecer tantas coisas, transtornos, problemas familiares, problemas de saúde, angústias, crises econômicas, guerras, perseguições, mas se nós temos a verdade, a rocha firme que é Nosso Senhor Jesus Cristo, então a nossa casa está construída verdadeiramente em cima daquilo que não passa. Continuemos seguindo esse caminho, Jesus é o caminho, Ele vai nos acompanhar a nossa vida inteira. Pela mão, Ele nos conduz até a verdade e até a vida, que é a vida de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.